Oi gente, eu sou a Nelívia Verdini, arquiteta e designer de interiores. Estou aqui hoje para dar algumas dicas de como economizar energia elétrica com recursos da arquitetura e da decoração. Uma das grandes preocupações das pessoas hoje em dia é economizar energia elétrica. Algumas estratégias da arquitetura e da decoração podem te ajudar a atingir esse objetivo. Uma delas é você priorizar a ventilação e iluminação natural. Dessa forma você não precisa gastar com muitas lâmpadas, muitos luminários. Outra dica bem simples é utilizar cores claras nas paredes e no teto. Especialmente o branco no teto ajuda a espalhar a luz por todo o ambiente, assim como as superfícies de vidro, a laca e os espelhos. Se você não tem uma boa ventilação natural no seu ambiente e faz questão do uso do ar-condicionado, o ideal seria substituir aquele ar-condicionado antigo pelos atuais com o sistema inverter. Esse sistema permite uma economia de até 40% de energia e o investimento inicial é recompensado nos primeiros seis meses de uso. É um sistema que vale muito mais a pena. Além disso, procurar pelo selo Procel nos aparelhos, que já indica uma economia de energia e está sempre preocupado com a manutenção do filtro, porque assim você garante uma economia de energia grande na sua conta de luz. A dica que eu acho mais importante é com relação às lâmpadas que vão ser utilizadas na iluminação. A lâmpada de LED, apesar do custo inicial mais caro, apresenta uma economia de 80% com relação às lâmpadas incandescentes. Além disso, ela dura 50 vezes mais do que esse tipo de lâmpada e ela não esquenta o ambiente. Um acessório que ajuda é a utilização do dimmer, que ajuda a controlar a quantidade de luz do ambiente. Dessa forma, você pode regular se você quer mais luz ou menos luz. Aqui a gente tem um exemplo de automação. A automação permite você criar várias cenas com iluminações diferenciadas para o mesmo ambiente. Você pode criar uma cena com uma luz mais suave, um ambiente, um clima mais intimista, ou uma cena com mais luz. Dessa forma, você não precisa acender todas ao mesmo tempo e acaba gerando uma grande economia de energia. Uma última dica é a utilização de sensores de presença nos ambientes. Locais como o lavabo, o hall de entrada ou corredores, que são locais de pouca permanência, são ideais para você utilizar desse recurso. Dessa forma, ninguém esquece as luzes acesas. Bom, essas foram nossas dicas e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto